E olha, um incêndio na casa do recém-eleito presidente do União Brasil em Pernambuco provocou uma explosão dentro do partido. Antônio Rueda trava uma disputa com o atual presidente, Luciano Bivar, pelo controle da legenda e apontou o dedo para o rival depois desse incidente. Foram duas casas incendiadas em Ipojuca, litoral de Pernambuco, uma de Antônio Rueda e a outra da irmã dele, Maria Emília, tesoureira do União Brasil. Rueda, presidente eleito do partido há menos de duas semanas, acusa o ex-comandante da legenda de estar por trás do que chama de ato criminoso. Luciano Bivar esteve à frente do União desde a criação da sigla e foi derrotado na eleição interna pelo cargo em fevereiro. O atual presidente registrou boletim de ocorrência acusando Bivar de ameaças de morte, inclusive em um vídeo durante a convenção do partido no mês passado. Eu peço assim, que Deus cuide dos meus amigos, que lhe dê saúde, que dos meus inimigos cuido eu. Rueda estava nos Estados Unidos quando foi informado do incêndio. O advogado dele vê Bivar como um suspeito. Ainda não se pode afirmar categoricamente a autoria desses fatos ao deputado Bivar, mas não se pode cegar os indícios que indicam a possibilidade da sua autoria. O governador de Goiás, também do União Brasil, afirmou pela internet que o incêndio foi um crime político e declarou que Bivar agiu como um desqualificado ao fazer ameaças à família e ao novo presidente da legenda. A liderança do União Brasil ameaça pedir à Câmara a cassação de Bivar. Rueda já pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de processo contra o deputado. Um dos panos de fundo para a briga interna é o controle de mais de 500 milhões de reais do fundo partidário. Hoje o deputado Luciano Bivar esteve em uma cerimônia no Planalto. Ele acusou a mulher de Rueda de furto num apartamento dele em Miami. A mulher dele pediu o apartamento emprestado com a família, com a filha, com não sei quem. Ele me pediu o segredo do cofre para ela guardar as joias dela. E eu cedi. Depois, quando eu voltei a Miami, não tinha nem a joia dela, nem a reserva financeira que tinha dentro do cofre. E classificou as acusações como ilações sem provas. Você não pode caçar a mandato de alguém de ouvir dizer. Para isso, existe o Estado de Direito. Depois de uma reunião hoje, os deputados federais do União Brasil decidiram convocar a Executiva Nacional amanhã à tarde para decidir sobre o possível afastamento de Luciano Bivar. Se isso se confirmar, o político perde a presidência do União Brasil antecipadamente, já que o mandato dele termina no dia 31 de maio e Antônio Rueda, que é atual vice-presidente, assume o comando do partido imediatamente.